Salut! Ça va? Aqui é a Dai e vamos lá para mais uma dica de francês. Quanto tempo por dia você está disposto para aprender francês? Uma pergunta difícil isso, né? Porque a gente tem várias coisas no nosso dia, muitas pessoas trabalham o dia inteiro, muitas, sei lá, passam o dia inteiro estudando ou o dia inteiro trabalhando e depois vai para a faculdade à noite. Mas, para você aprender o francês, você não pode, não pode, gente. Isso é um princípio básico. Não pode fazer, tipo, uma hora de francês por semana. Isso é inadmissível. Porque se você fazer uma hora, sei lá, estudar uma hora de francês por semana, isso equivale a quatro horas somente por mês. Agora eu te pergunto, você realmente acha que com quatro horas por mês, ouvindo ou falando ou escrevendo, enfim, estudando francês, você realmente acha que vai conseguir aprender francês? Eu te aconselho a estar em contato com a língua francesa pelo menos uma hora a mais por dia. Não por semana, por dia. Isso mesmo que você ouviu. Uma hora por dia. Estar em contato com a língua não significa somente tentar falar. Não, muito pelo contrário. É escutar, falar, ler e escrever. Uma hora por dia. Eu acredito que você fazendo isso, você vai ver que os resultados vão ser bem diferentes. Se você passar, em média, uma hora por dia aprendendo francês, lá no final do mês vai fazer 30 horas por dia. Lá no final do mês, vai contabilizar 30 horas por mês. Então você vai ver a grande diferença. Tá certo? Agora eu te pergunto, quanto tempo por dia você está disposto para aprender francês? Defina aí quanto tempo por dia. E você vai ver que os seus resultados vão ser bem diferentes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Bisu! Tchau, tchau, tchau.